Olá pessoal do site do canal Vigilante QAP, alô você! Pessoal, estou aqui para mandar uma dica muito importante para vocês, certo? Façam o curso de especialização em segurança bancária do professor Ediland Soares. É um curso muito importante para todos, porque ele vai tanto melhorar o seu conhecimento quanto o seu currículo. E na nossa área de segurança, que é uma área muito disputada, concorrida, a gente sempre tem que se atualizar e tentar sempre ter o melhor currículo possível. Então galera, façam o curso, é muito bacana, é um investimento na sua carreira e no seu conhecimento. Um abraço para todos vocês, meu nome é Gustavo, sou vigilante e moro no estado de São Paulo. Um abraço para todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho